Câmara de Ribeirão aprova emenda à lei orgânica do município que permite o uso de assinaturas eletrônicas em projetos de iniciativa popular. Agora não vai mais precisar recolher assinaturas físicas de quem participar de uma proposta. Elas continuam valendo, mas as digitais simplificarão esse processo. Os projetos de iniciativa popular precisam ter 5% da assinatura dos eleitores de Ribeirão para serem apreciados na Câmara. Isso representa 22 mil pessoas. Imagina coletar a assinatura física de todo mundo. Com a aprovação agora de uma emenda à lei orgânica do município, esse processo poderá ser feito por meio eletrônico. A Associação Comercial e Industrial apoia a proposta porque incentiva a participação da população. A partir desse processo, desse processo eletrônico, isso vai permitir que a população participe, que ela elabore um projeto de lei e faça uma campanha e consiga adesão. Da forma que estava antes, que era o meio físico, era muito complicado porque tinha problemas de legibilidade, as pessoas não entendiam às vezes a letra da pessoa. Tinha um trabalho de conferência dessas assinaturas. Será que era mesmo a pessoa que está assinando? Então, tinha dificuldades muito grandes. Um exemplo disso foi o que aconteceu em 2012. Com a proposta de iniciativa popular, 20 vereadores bastam para reduzir o número de legisladores na Câmara de Ribeirão. Na época, houve uma grande dificuldade para a coleta das assinaturas. Foi um processo físico muito burocrático. Ela não chegou a ser finalizada como um projeto de iniciativa popular justamente pela dificuldade de conferir todas essas assinaturas. Na época, foram em torno de 31 mil assinaturas colhidas e foi muito complicado. Mas esse projeto popular não pôde seguir à frente justamente por essa dificuldade? Justamente, justamente por essa dificuldade prática, porque a Câmara não tem estrutura para conferir a assinatura de um a um e o Tribunal Regional Eleitoral também não. E aí ficou nesse impasse e aí os próprios vereadores resolveram apadrinhar. É isso que acontece no Brasil hoje. Não temos nenhum projeto de iniciativa popular puro, né? Todos eles foram apadrinhados pelos legisladores no geral, né? A campanha 20 Vereadores Bastam serviu de pressão para reduzir as cadeiras, mas não acabou virando um projeto de iniciativa popular. Se já existissem os meios digitais, poderia ter atingido muito mais pessoas com rapidez e resultado. E é isso que se espera agora. Com esse incentivo, com essa facilitação nas assinaturas digitais e, consequentemente, na elaboração de projetos de lei de iniciativa popular, o que a gente pode vislumbrar no futuro é a possibilidade de a gente quebrar um pouco essa intermediação pessoal entre interesses privados e vereador. A proposta vai direto para a mesa diretora. Ela não precisa ter essa intermediação triangular. Pessoa, vereador e mesa diretora. Tomara que isso dê certo, né? A proposta é bem-vinda porque proporciona uma participação maior do eleitor na elaboração das leis do município. Por outro lado, traz uma preocupação com a segurança dos dados pessoais. De que maneira as assinaturas digitais terão a garantia de que serão usadas pelo próprio dono? Minha maior preocupação é, eventualmente, um interessado, seja dentro do próprio poder legislativo ou algum interessado político, se utilizar de CPFs e cadastros de terceiros, uma vez que essa garantia de segurança, no meu ver, é muito difícil, para, eventualmente, conseguir propor iniciativas de interesse particular, de interesse de uma camada, e, de repente, eu, por exemplo, me ver tendo assinado algo que eu sequer tinha conhecimento de que existia. Essas assinaturas, elas precisam ser monitoradas e tendo a garantia de que haja muita segurança para que a gente não tenha fraude. Um projeto como esse é um projeto muito bem-vindo. Novamente, é um projeto de afirmação da soberania popular. Mas é preciso que haja incrementos, que haja um debate muito forte para que essas ferramentas tecnológicas garantam, de fato, que essas assinaturas, elas tenham veracidade e legitimidade. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Câmara informou que conta com o sistema Open Leges, possibilitando a recepção de assinaturas digitais. Ainda em fase de transição, se adequando à legislação vigente, será disponibilizado à população a ferramenta de assinatura digital, o que será amplamente divulgado através dos canais oficiais.